Din, 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 pode dar em cima de mim Ela hoje tá de azul, Saulinho Saulinho hoje é quase um novato aqui no estúdio a essa hora, né? Saulinho capricha Olha, ele já sabe Isso, Saulo, obrigada O instinto falou mais alto, né? Obrigado Saulinho não resistiu Ô, Karine, quando eu cheguei aqui no estúdio, os meninos pegaram e falaram assim Magali, cuidado, cuidado, eu disse o que foi Tchuto, não assusto, pra não pisar na barra da saia Tá, o perigo tá grande Não é? Não, mulher, mas eu vim em básica, é verão, é calor e tal Ela tem que vir assim Sabe qual é a sua sorte? Sabe qual é a sua sorte? Eu sei que Saulinho gosta assim, de umas carnes Ah, é, mais cheinha É, uma coisa de o Jojo Taudinho, ela igual Ah, é, que Saulinho, é Magali, bora aproveitar e vou mandar um beijo pra Neto Neto Que tá assistindo e ele gosta muito de você Eita, Neto, vou mandar um presentinho pra você daqui a pouquinho, viu? Manda pro Karine seu presente, viu? Combinado Beijo, mandar também um beijão e parabéns pra um amigo meu que tá assistindo a gente Que é o Breno Cruz, que tá completando o ano hoje Ele disse, tô ligadinho aqui na hora da maga Aí eu disse, ó, beijo e parabéns pra ele, né Karine? Vou aproveitar o beijo e mandar pra Adriana Martins Que tá sempre ligadinho aqui no tambaú da gente e assiste com a filhinha dela Eu adoro Arrasou Beijo, Adriana Tem babados hoje? Tem, vamos começar falando que carnaval tá chegando E a gente sabe que aqui em João Pessoa rola as prévias carnavalescas, né? Carnaval é só em março Mas fevereiro já começa os blocos, aquela coisa toda, folia de rua E a abertura do folia de rua, ontem rolou uma festa pra divulgação dos principais blocos, né? E atrações nacionais e tal, enfim Dia 21, olha quem vai tá aqui Eu gosto Você gosta, né? Ó Olha, Márcia Felipe, dia 21 de fevereiro, lá no Ponto de Sem Réis É a abertura oficial do folia de rua, né? Das nossas prévias carnavalescas Então promete aí, viu? Você já pode se programar pra ir curtir a massinha filha Ai, vai ser o show, não vai, Karine? Deus me livre, mas quem me dera Adoro, todo mundo convidado aí Sem contar que vai ter também, né? No decorrer dos blocos Gabriel Diniz, Cheiro de Amor, Babado Novo No decorrer, Bel Marques também No decorrer do tempo eu vou contando, né? Os blocos que vai rolar E esse ano tá bem bacana, viu? Várias atrações nacionais É, eu percebi que as atrações tiveram um peso maior esse ano Inclusive a Elba Ramalho foi anunciada no bloco das Muriçocas Ai, adoro Elba Adoro, show de bola As Muriçocas que é um dos maiores blocos Principal, é o principal do folia de rua E é um dos maiores do Brasil Bloco de arrasto, né? Isso mesmo Ó, se eu falar um negocinho Que ontem foi o aniversário Na verdade, foi a festa, né? Ela já tinha completado 18 anos E ontem rolou a festa da Larissa Manuela Menina, foi uma coisa Ela sempre causa, né? Olha que interessante Segura essa foto, diretor Volta aí O namorado dela O namorado dela não pôde estar presente na festa Porque tava gravando Segura essa daí Ó, aqui a mãe, o pai E ela mandou fazer um totem Do namorado dela em tamanho real Né? Que é o Leo Cidade Porque ele não pôde ir Porque tava gravando tal A novela lá que ele faz parte E ela colocou lá o totem dele Pra simbolizar que o boy estava presente, né? Eu acho ela bem humoradíssima Eu acho, eu gosto Eu assisti um filme com ela Bem legalzinho Eu acho ela legal Eu acho ela muito pra frente Ela gosta de brincar com essas coisas, né? É, né? Eu acho ela muito pra frente Assim, pra idade dela Mas eu gosto dela Acho ela, olha o bolo Lindíssimo O tema foi Freedom Né? Que é liberdade Ela tem muita personalidade Ela tem isso Parece com ela, né? Ela sempre teve, né? Ela sempre Esse convite, gente Foi tão engraçado Foi como falar de liberdade De voar, né? E ir mais alto O convite Quando você abria O convite Saiu um borboleta de dentro Tu recebeu o convite? Eu recebi Não deu pra me ir Não deu Não deu pra ir Não deu pra ir Porque eu tava fazendo os negócios aqui Mas eu mandei um presentinho Uma lembrancinha, né? Amiga, a gente tem que fazer a linha Bora ver Será que Rafael Oliveira recebeu esse convite? Será, gente? Que Rafael foi Coloca aí o Rafael Recebi Mas é porque eu sou uma pessoa muito ocupada Eu não tenho condições de estar lá Exatamente, Rafa, ninguém entende isso Poxa vida, só eu que não recebi esse convite Tô me sentindo excluída Ai, Rafa Só que não, né? Amanhã a gente tá de volta, hein? Amanhã tem agenda cultural Tudo que vai rolar na cidade, viu? E fica agora com você Beijo, Rafael Beijo, meninas Pra você de casa Muito boa tarde Chega junto Seja bem-vindo ao Com Você Dessa quinta-feira Trinta e...